Três noites jogando o jogo da tesoura. Obrigado. Peraí, três noites jogando o jogo da tesoura obrigados. Vamos lá. Deixa eu tirar daqui. Olá, Ana e Matheus. Os nomes já estarão trocados para facilitar o processo. Obrigada. Meu nome é fulana e certa noite, quando estava com os meus amigos perto do café, próximo de casa, estávamos entediados. Éramos quatro pessoas, duas raparigas e dois rapazes. É Portugal, né? Eu, Joana, João e Miguel. A minha amiga, eu, mais Joana, mais João e mais Miguel. Quatro pessoas, duas moças e dois rapazes. A minha amiga, Joana, disse que queria fazer algo diferente. Então, fomos para o tanque. Daqueles antigos e grandes, onde se lava a roupa, aqueles que são feitos para todo mundo daquela região usar. Começamos tentando jogar o jogo do copo. No entanto, o copo não mexia e decidimos parar. Fomos até perto da minha casa, que era numa rua sem saída. Não podíamos fazer barulho, nem falar alto, porque logo vinham as vizinhas na janela com aquele ar de Vão embora daqui. Estão fazendo muito barulho. A minha amiga, Joana, falou que ouvira falar de um jogo chamado O Jogo da Tesoura. Eu me lembrei de Salt Park. Ou de Verônica. Hã? Verônica ouviu o filme. Jogo da Tesoura ou de Verônica. O jogo consiste em colocar uma tesoura. Travou, pessoal. Onde que travou agora? Voltamos? Deixa eu voltar um pouco aqui o relato. Não sei aonde que travou. Travou, né? Já vou onde eu tava? Bom dia, eu tava. Tá. Vou voltar um pouco aqui. Então a minha amiga, Joana, disse que queria fazer algo diferente. Então fomos pro tanque daqueles antigos e grandes onde se lava roupa, aqueles que são feitos pra todo mundo daquela região usar. Começamos tentando jogar o jogo do copo. No entanto, o copo não mexia e decidimos parar. Fomos até perto da minha casa, que era uma rua sem saída. Não podíamos fazer barulho, nem falar alto, porque logo vinham as vizinhas, a janela com aquele ar de, ah, vão embora daqui. Estão fazendo muito barulho. A minha amiga, Joana, falou que eu vira falar de um jogo chamado O Jogo da Tesoura. Ou de Verônica. Verônica. O jogo consiste em colocar uma tesoura no meio de uma bíblia e amarrar com um cordel. Um cordão, não sei. Segurar nas pontas das argolas da tesoura. E esta começará a rodar. Para onde se vira? A abertura da bíblia é a resposta. Por baixo fica um papel dizendo de um lado sim e do outro não. Logo, só podemos fazer perguntas com hipótese de resposta sim ou não. Uma pessoa segura uma argola com o dedo e a outra segura a outra argola. E é necessário trocar de dedo à medida que rola. É isso? Isso porque reza a lenda que a menina que o fez se chamava Verônica. E que a tesoura que saiu da bíblia... E que a tesoura... E na brincadeira a tesoura saiu da bíblia e espetou no seu coração. E dizem que se colocarmos a tesoura na mesma página que Verônica colocou... Teremos o mesmo fim que ela. Lógico que ninguém sabe qual foi a página, né? E decidimos fazer o jogo. Mas eu decidi que mudaríamos um pouco as coisas. Não seria a bíblia. Mas sim um caderno... Um caderno de formato pequeno. E pra salvaguardar, não usaríamos cordel para atar a bíblia. Mas sim fita cola. Seria um durex? Porque durex é outra coisa. Uma fita. Para ter certeza que dali não sairia a tesoura. Então, em vez de amarrar, colaram assim. Tipo um silver tape. Digamos assim. Pra ter certeza que dali não sairia a tesoura. Preparamos tudo e iniciamos o jogo. Naquela altura, o meu pai explorava uma padaria da rua. E sempre que ia pra máquina de amassar a massa pra fazer as... As regueifas. É um pão comprido. Que não sei como vocês aí no Brasil chamam. Uma vez que sou de Portugal. Seria uma baguete, talvez. Um pão comprido? Pra mim é baguete. Bom, ele ficava do nada. Muito, muito, muito cansado. Parecia que tinha levado uma surra. Voltando ao jogo. Começamos a fazer perguntas como... O espírito está aí? E surgia um sim. Aí a gente ia perguntando... A quem pertencia? E perguntávamos... Pertences a Joana? Ao Miguel? E constantemente o sim ou não? Passávamos pra outras perguntas. E tivemos respostas aterradoras. As que mais me fizeram medo foi uma em que o espírito pertencia a Miguel. Nosso amigo que estava conosco fazendo o jogo. Joana perguntou se era o falecido pai de Miguel. E a resposta foi sim. Aí ela perguntou se ele iria proteger Miguel. E a resposta foi rápida de sim. E a mãe de Miguel? E a resposta foi novamente rápida de sim. E aí Joana perguntou... E a Catarina? Vai proteger? Aí rodou, rodou, rodou... Até que parou no sim. Não foi tão rápida. Quando olhei pros meus amigos... Estavam todos pálidos e com um ar de medo. Eu não entendi porquê e perguntei. É aí que eles me falaram que a Catarina não era filha do pai de Miguel. Mas sim do padrasto. Que agora vivia com eles. Nessa altura eu me arrepiei toda. Decidi que estava na hora de acabar com o jogo. Porque já era quase três da manhã. Pedimos autorização pra sair. Mas sempre obtíamos um não como resposta. Estávamos cansados e com medo. Mas sabíamos que não deveríamos sair sem autorização. Então me lembrei de perguntar. Podemos sair e voltar amanhã? Aí a resposta foi sim. Acendemos um cigarro e ninguém falava. Estava tudo cagado de medo. Foi quando ouvimos um disparo de metralhadora. E saltamos. Olhamos pra todo lado. Mas não sabíamos de onde veio. Estranho foi que ninguém veio à janela. O que me leva a crer que só nós quatro ouvimos. Ficamos três noites jogando. Porque nunca tínhamos permissão pra sair. Ao fim desses três dias. Numa brecha em que... Quem respondia era o espírito da minha avó. Eu pedi pra sair. Aí a resposta foi sim. E acabamos logo ali com aquele maldito jogo. Todos que jogaram tiveram experiências ruins. A Joana estava com o João, seu namorado. Que também jogou em casa cozinhando pra ele. Que também jogou. Acho que é isso. Em casa cozinhando pra ele. Pera aí. Joana estava com o João, seu namorado. Que também jogou em casa. Cozinhando pra ele quando o João olhou... Bom, não sei. Quando o João olhou pra ela e disse... Ah, sério? Ela perguntou o que era. E ele voltou a dizer... Ah, sério, Joana? Isso não tem piada. E é nojento. E ela já zangada de não entender nada. Falou... O que é, João? Eu não tô entendendo. Vai, fala. E ele apontou para as calças dela. Foi quando ela viu que tinha feito... Chuchu pelas pernas abaixo. Acho que é xixi. Chuchu... Fez xixi pela... Fez xixi? Ela falou que só quando viu as calças molhadas é que se sentiu molhada. Miguel já não... Miguel já não recordo o que se sucedeu com ele. Eu, desde esse dia, as coisas paranormais que se sucediam comigo de vez em quando foram acontecendo todos os dias. E contarei em um outro relato depois. E em uma outra noite que falamos sobre o acontecido, daquele jogo, estava muito calor nessa noite, pois era verão, e não havia ponta de ar correndo. Não tinha nenhum ar. Nem um ventinho. Estava abafado. Eu estava olhando a Joana escrever num caderno enquanto estávamos todos sentados no chão conversando, e o cabelo da Joana voou perto da sua orelha. E aí eu vi a cara de terror dela, quando ela gritou. Ai, bufaram no meu ouvido. Desde esse dia, nunca mais fizemos jogos desses. Descobrimos que não devíamos mexer em nada de jogos com espíritos, pois acho que abrimos um portal para sermos incomodados. Por isso, galera, não brinquem com essas coisas, porque muita coisa pode acontecer. Obrigado por ler meu relato, e depois envio outros, de coisas que aconteceram após esse ocorrido, pois o relato já está longuete, como você fala, e eu adoro. Beijos para você e o Matheus e os bebês rampiros. Ana, amo seu instinto maternal. Você é uma mãe galinha que nem eu. Maravilhosa, obrigada. É, gente, eu falo, não é brincadeira. Nenhuma comunicação com qualquer espírito que não seja vivo, não. Bom, qualquer comunicação com o além, qualquer que seja, que mexa com essas coisas, não é brincadeira. Digo que não pode ser feita? Não sei, talvez por pessoas sérias, por pessoas que saibam o que estão fazendo, por pessoas que saibam se proteger, né? Talvez sim, uma comunicação dê certo, dê um, né? Como a gente vê, e mesmo assim dá ruim. Agora, uma criança, um adolescente que está ali, ah, vamos brincar. Não é brincadeira. Aí, você não está só falando com o espírito, às vezes nem está falando, né? Com o espírito de um parente. Aí, você abre brecha para qualquer um entrar. E depois fica, né? Lhe enchendo o sacolé na menor das hipóteses, na melhor das hipóteses. É que eu lembrei do Huff paranormal. Já falei para vocês que gostam desses assuntos de comunicação com espíritos, de transcomunicação. Também tem esse canal do Stephen Huff. O canal chama Huff Paranormal. Ele faz estudos com aparelhos de rádio, para comunicação. Então, ele pergunta aqui e a resposta vem no áudio. Depois, ele analisa. Às vezes, nem precisa analisar, é muito claro as respostas. E aí, ele sempre faz esses estudos. Sempre. E aí, um dia, ele sofreu um ataque ferrado. Que ele achou que ele fosse morrer. Sei lá. Foi uma coisa, assim, que escureceu a vista. Ele recebeu ameaça de algo do lado de lá. Por quê? É uma forma... Chega a ser uma forma de ajudar. E saber o que... Gente, eu penso que ainda a gente vai conseguir um telefone para o lado de lá, sabe? É que nem antes era... Ninguém concebia um telefone que você um dia poderia pegar um aparelho aqui e falar com uma pessoa em qualquer lugar do mundo, viva, né? Por enquanto. E hoje temos isso. Agora... Tá certo, ok? Envolve pessoas vivas e agora não. Envolve um vivo e um morto. Mas... Será? Morto? Entre aspas, né? Eles estão, talvez, numa outra dimensão. Numa outra camada. Ainda vivos. A consciência, a alma, continua viva. Num outro lugar que o físico não pode alcançar. Agora, se a gente conseguir um meio de comunicar, aperfeiçoar isso. E um dia a gente ter um telefone. Porque a Sônia Rinaldi, ela faz esses estudos e ela diz que do mesmo jeito que aqui alguns parentes ficam esperando para tentar uma comunicação, porque existe a psicografia e existe a transcomunicação. Eles têm estudos sérios disso e as pessoas recebem respostas procurando falar com algum ente querido falecido e ele responde numa fita, né? Agora não tem mais fita. Agora num MP3, numa gravação. E ela leva a resposta embora. Então, do lado de cá, formam filas de pessoas deste... encarnadas querendo se comunicar com desencarnados. E ela diz que do lado de lá também se formam filas. Que até às vezes é preciso organizar essas filas dos desencarnados que querem falar com o pessoal daqui. E aí isso sai em algumas transcomunicações também, em alguns áudios. Tem o alemão que ajuda ela do lado de lá. Ela está sempre falando com esse tal de alemão. E tem o pessoal responsável. Eles organizam. Tipo, ó gente, calma, sabe? Vamos se organizar aqui. Às vezes dá para escutar isso que ele está do lado de lá. Agora imagina se um dia a gente tiver um aparelhinho que a gente consiga falar com quem já morreu. Morreu. Com quem já saiu deste lugar para aquele outro lugar. Não sei. Ou recebeu uma ligação de repente. Agora eu não sei se espiritualmente isso é permitido. Ou será permitido um dia. A comunicação do lado de lá com o lado de cá. Talvez isso não ocorra porque por motivos maiores, de evolução, de não sei o que, isso não seja permitido. Mas se um dia for, já pensou? Oi, você vai lá e falou que eu ia falar com a minha avó. Vó, como que é mesmo que aconteceu? Aí de repente esta linha foi cancelada porque a pessoa está reencarnando. Ah, minha avó vai voltar, sabe? Alguma coisa assim, gente. Ou então você recebe uma ligação e vamos ver quem é. Ai, fulano. Ai, aquele meu amigo lá. Oi, aí, como que está do lado? Não sei, gente, se isso... Eu acho que... Bom, não sei. Já pensou? Não custa nada imaginar, não é? Mas eu falo de aperfeiçoar essa comunicação. Se não é permitido, por que que eles vêm? Ai, e também tem comunicação com extraterrestres, tá? É, nos estudos são espíritos de pessoas desencarnadas. Também, às vezes, tem a comunicação com seres que não são deste planeta. Também pela transcomunicação. É muito legal esse lance da transcomunicação, gente.